O jornal agora é sério, corre com nós, o corre de nós, estamos aqui com o pré-candidato a prefeito de São Lourenço da Serra, Fernandão. Fernandão, bom dia, tudo bem? Bom dia, Gogo, tudo bem e você? Tranquilo. Fernandão, como que foi a aceitação logo após você ter se declarado pré-candidato a prefeito de São Lourenço da Serra? Bom, Guto, eu só tenho a agradecer a você por tudo isso aí, foi uma aceitação maravilhosa, o povo estava me procurando. Nós, de certa forma, já estamos desenvolvendo um trabalho, entendeu, Guto? Tem uma equipe muito forte por trás, já trabalhando, e tem pessoas ligando ainda com nós aí para realmente fazer a diferença. Ô, Fernandão, a gente recebeu a informação aí que você tem um grande amigo seu aí, que vai ser aí, supostamente, seu vice aí, já está quase certo aí. Tá certo. Você não pode falar ainda, mas... Tá certo, Guto, a gente tem uma equipe bacana, você entendeu? Mesmo que não seja o Fernando prefeito, vai ser umas pessoas boas, né? Eu faço parte dessa equipe, o qual meu nome está cogitado a ser prefeito, você entendeu? Certo. Então vai ser várias pessoas que podem vir a ter conhecido. Fernando, você como pré-candidato a prefeito, na sua primeira entrevista, você falou que chamaria o pré-candidato Capitão Lênor por um debate. Até agora o mesmo não se manifestou. Você ainda concorda com esse debate? Não, não sou o Lênor, Guto, mas todos os candidatos que não vieram ser candidato a pré-candidato a São Lourenço a prefeito, tem que participar. E o povo tem que saber o que aconteceu na cidade, saber como aconteceu. Eu acho que o debate saiu, bem entendido, cara. Eu acho que ele tem que ter esse debate. Os eleitores que estão indecisos, realmente, vê quem é quem. E definir o caminho. Tranquilo, então. Pré-candidato a prefeito de São Lourenço da Serra, Fernandão, muito obrigado pelas informações e um bom dia. Eu te agradeço, Guto, e um bom dia a você também.